Atenção, partida para o último páreo do programa, Roddick e Voduderi e lá por dentro ganhando terreno também o Carcamano, a seguir Zeke, Zeke lá por dentro dominou a carreira, enquanto isso Roddick avança pelo lado de fora e já vai buscar também a primeira colocação, Zeke e Roddick, enquanto isso vai ganhando terreno, Voduderi, Voduderi carrega e Qualecol aparentemente aqui por fora vai dominando o páreo, Qualecol aqui pela grade de fora aparentemente na ponta, mas os de dentro vão carregando outra vez, avança lá pelo lado de dentro também o Voduderi, já vai buscar no primeiro lugar, outro que melhor é o Zeke que saiu da baliza 1 e corre pela 3, enquanto Roddick e Quartierbreed mais Qualecol bem na frente, trazendo pequena vantagem, Qualecol enquanto avança Zeke, Zeke vai carregando sobre Qualecol, Qualecol na ponta, Zeke em segundo, Qualecol vai embora, Mário Santo e Larúcia, tem um corpo todo para Zeke na dupla, cruzando a faixa final, cruzando a faixa final, depois chega a quarta Airblade em quarto Carcamano, tá aí o resultado do páreo de número 8, 7, 1, 5 e 3 na minha ótica, numerologia ímpar, vai pagar mais de 110, Muito ligeiro esse Qualecol hein, filho do que que malo, segundo Zeke, terceiro, quarto Airblade, quarto Carcamano, um grande abraço a todos,